...diferente. Essa semana toda nós passamos praticamente falando de TSE, de caçação, mas vamos falar também. Afinal de contas, cada dia tem um desdobramento desta história da caçação do Deltan Delainó. Mas nós vamos começar agora falando uma coisa, uma coisa muito séria. A coisa tá preta, Brás. A coisa tá preta, Brás. Vamos falar da Petrobras. A Petrobras, ela vai recorrer do veto do Ibama pra explorar petróleo na foz do Rio Amazonas. Em nota, a companhia disse que se surpreendeu com a notícia... Qual notícia? Qual foi a notícia? Qual foi a notícia? Eu lhes trago a notícia, porque ela deveria estar no texto, mas é o seguinte, eles iam explorar o petróleo lá na região da Amazônia, e aí o Ibama, que é do Ministério do Meio Ambiente, colocou o ambiente no meio, falou, aqui não, Jamelão. E aí foi a primeira briga da Marina Silva com o pessoal do governo. Ela bateu o pé e falou, aqui não, na Amazônia não. Tanto que o Randolfe, eu gosto do nome dele, Randolfe. Randolfe, é o Randolfe, né? RR. O RR, RR, parece o RR Soares. Ele vai, eu vou seguindo. Ah, Jesus Cristo. Eu gosto dele cantando. Né, você não gosta? É simpático, é simpático, é simpático. Então, o RR, mais o Randolfe Rodrigues, que é o processador-geral da República, né? Ele ficou bravo com a Marina Silva. Por quê? Ele até saiu da rede. Mentira. É, sério. Ele falou assim, como assim? Como assim você não vai deixar? Aí até o Salles entrou numa... Quando eu era ministro do meio ambiente, o Rodolfo... Rodolfo. O Randolfe. Randolfe deve ser parente de Rodolfo, não? Deus me perdoe. O Randolfe não gostava de fazer nada, agora ele quer fazer tudo? Antes era... Antes a Amazônia... Sabe qual era o hino da Amazônia? Sabe qual era o hino da Amazônia? Era, por exemplo, nem um toque, aquela música da Rolfo. Nem um toque, eu querendo... E agora ele quer. Né, bom. Assim que saiu essa notícia, o pessoal da Petrobras disse que ficou surpreendido, né? E formalmente notificada dessa decisão. Ela disse que vai recorrer. Ó, aspas. Exacerba seu direito de pedir reconsideração em âmbito administrativo. Fecho. Aspas. A empresa disse que atendeu a todos os requisitos do processo de licenciamento e sinaliza que poderá ser multada caso o impedimento prevaleça devido a um compromisso contratual firmado com a Agência Nacional do Petróleo. No texto, a Petrobras ainda destaca que o local da perfuração do poço está localizado a 175 quilômetros de distância da costa do Amapá e a mais de 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas. O que, na visão da Petrobras, ameniza o impacto ambiental. Por fim, a Petrobras expõe pontos de todo procedimento de licenciamento. Aspas, mais uma vez. Fecho aspas. Bom, depois do Ibama vetar, né, essa exploração de petróleo lá na foz do Rio Amazonas, o senador Randolph, que eu já dizia aqui, ele entrou em atrito com o deputado federal Ricardo Salles, em razão justo disso que eu já adiantei para vocês. Na época do Ricardo Salles, a Amazônia não podia nada. Agora, que tem aí um novo petróleo, será que é um pré-sal da Amazônia, professor Marcelo Salles? O senhor que é originário lá da... O senhor torcia para o boi caprichoso ou para o boi garantido? Não torcia para nenhum dos dois. Como amazonense, eu ficava torcendo pelo evento. O evento é similar ao que acontece lá no Rio de Janeiro, no Carnaval. Talvez seja até melhor e mais grandioso. E você nunca foi nem caprichoso, nem garantido? Nem caprichoso, nem garantido. Nunca fui nenhum dos dois. Porque ele ficava mais em Parintins e lá nós de Manaus só torcíamos pelo evento. É muito longe, assim? Só para você ter noção, a distância Manaus-Belém é a mesma distância Manaus-Brasília. Mas assim, se você... Isso de carro, de carro, você fala. Em linha reta. Agora, imagina... Agora, tem um rio assim para você sentar numa piroga e... A piroga, para quem não sabe a piroga, é uma canoa. Ele está fazendo uma canoa do São Raimundo. Não muda, São Raimundo. Mas eu... Mas é... Mas é... Vocês não sabem falar a língua portuguesa. Piroga é uma canoa. Ele só pensa naquilo. Só pensa naquilo. O Dona Bela. A galera está maliciosa, né? O Dona Bela, piroga... É a canoa. Só pensa naquilo. É a canoa. É aquela canoa tribal. É aquele filho que explica tudo o que ele chama... É verdade. É verdade, professor. É. Você pega um tronco... Não é isso. Não é o nome? Sim, sim. Pode procurar no dicionário. O senhor já viu isso? Nunca. Eu vejo voadeira que são aquelas... Aquelas coisinhas... Está no... Está no dicionário. Mas e aí, professor? Esta ideia... Esta ideia do petróleo no Amazonas. Será que isso vai ser uma reedição do pré-sal? Será que isso vai ser uma reedição das ambições do PT em cima da Petrobras? Como é que o senhor, como manauara, está vendo esta movimentação? Bom, inicialmente, uma boa tarde, professor Pavimundo. É uma mistura de pavilato com Raimundo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Paulo. E o salário, ó. Olha. O salário, ó, dá para comprar só uma piroguinha. Uma boa tarde a toda a equipe da Jovem Pan. É esse público fantástico que nos acompanha. Primeiro, vamos verificar a questão daqueles postos que lá estão. Ou melhor, daqueles campos. É melhor dizer dessa maneira. O que se supõe é que ele é proporcional àquilo que o Brasil tem de produção. Ou seja, duplicaria as reservas brasileiras. Esse é o primeiro ponto. Significa o quê? Se nós temos um teto para esse tipo de matriz energética, é melhor que você busque explorá-la agora para ter recursos suficientes para as transformações que são necessárias para o século XXI. Se você deixa lá, ou alguém vai explorar, ou aquilo vai ser jogado fora. O problema é que vem a questão do impacto ambiental. Aí, quando você fala do impacto ambiental, se nós nos preocuparmos com isso e não colocarmos racionalidade para fazer a exploração adequada, tal qual sua excelência, Randolfe Rodrigues, falou. Olha que coisa curiosa, né? Agora eles vão ficar preocupados com os amazônicos. É que ele tem interesses muito randolficos. É, mas olha só que coisa curiosa. Randolficos é uma mistura, para quem não sabe, de randômico com randolfico. É, sim, randolfico. Não, esse está no dicionário ortográfico do Pavivy. Porque o Odino não tem o dicionário gramatical do Ministério da Justiça e da Polícia Federal que eu comando. Então, eu tenho o meu dicionário, que é o randômico. Nada mais justo. Isso está muito bom, está muito bom. Mas veja, agora ele está preocupado em fazer uma exploração razoável, racional, sustentável e que tenha um planejamento estratégico adequado. Porque é isso, por exemplo, que o Salles queria antes. E fizeram de tudo para derrubar o Salles porque o Salles dizia nós temos que fazer uma exploração adequada. Não à toa o Salles riu e disse agora estamos do mesmo lado. E o que o Randolfe falou? Não sou da sua laia. Concordo plenamente. A sua laia não é a do Salles. O Salles é um indivíduo decente. Eu não sei o que falar do senhor. Por isso eu não posso falar nada. Não sei se o senhor é ou não da laia dele. Mas supostamente, como o senhor se recusou, a única coisa que eu posso afirmar do Salles é que ele é um homem decente. Mas o que a gente traz para cá? Primeiro, a questão das reservas. Não é só petróleo que tem lá. Eu nasci em Manaus. Minha mãe foi uma das criadoras e fundadoras do INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Eu ficava lá, no meio do INPA, vendo toda a pesquisa e exploração que tem. Não é possível, por exemplo, que o petróleo, quando ele vai sair da Venezuela, no subsolo, ele diz, não, Brasil, eu não quero ir. E desvia. Nós sabíamos que tinha tudo isso. Nós sabíamos que tinha petróleo, que nós tínhamos todas as riquezas minerais, sabíamos que tinha todas as riquezas vegetais, que precisava de exploração, todas as riquezas da biodiversidade. E o problema que faltava era o quê? Planejamento. Até que, nós temos que admitir, que no período dos militares tentou-se fazer esse planejamento. O problema foi depois, porque tentou-se demonizar os militares. Ao demonizar, jogou fora tudo aquilo que era um planejamento estratégico. Aí a gente cai no problema de agora. Qual é o problema? Randolfe versus Marina Silva. O que isso traz para a gente? Uma preocupação ambiental da Marina e uma preocupação econômica do Randolfe? Não. Uma esculhambação no governo, que não tem projeto nem planejamento para tentar resolver isso, interna córpolis, lá trancado na sala, porque nós temos um governo que tem um projeto. Como não tem projeto, fica essa esculhambação jogada. Mas o Randolfe é uma figura muito curiosa. Agora ele vai para o PT. Não podemos esquecer, o Randolfe saiu do PT, foi para o PSOL. PSOL é uma dissidência do PT. Na época em que ele tentou concorrer à presidência da República, a Luciana Gerro disse, não, não, senhor, quem vai concorrer sou eu. Isso antes. Aí o que o Randolfe fez? Foi para a rede. Agora que a Marina está colocando o dedinho na cara dele, dizendo que não quer, porque essa é a proposta do governo, a proposta ambiental, e ela veio para ser o cão de guarda da proposta ambiental, o que o Randolfe está fazendo? Saindo da rede e indo para o PT. Ou seja, sua excelência, o senador Randolfe, não está preocupado com o projeto de país. Ele está preocupado em arranjar uma casa para ele alugar, para que ele continue no seu aspecto de luta pelo poder. Deixando bem claro que ele não faz parte da laia de sua excelência, ao deputado Ricardo Salles. E aí eu faço todos os meus elogios à sua excelência, ao deputado Ricardo Salles, e peço que um dia ele diga qual é o ganho que ele tem em saber que eles dois não são da mesma laia. bom.